Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá iniciando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receitinha para lavar o vaso sanitário imundo. Peguei aqui um recipiente, coloquei meia xícara de chá do bicarbonato de sódio e coloquei também meia xícara de chá de sabão em pó. A gente vai mexer esses dois ingredientes até ele se misturar por completo. E se você está aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos postados aqui. Eu coloquei aqui também, pessoal, uma colher de sopa de sal, sal de cozinha. Ele vai ajudar também nessa parte da limpeza. Então aqui a gente vai mexer novamente todos os ingredientes. E essa receitinha de limpeza do vaso sanitário é muito bom para nós donas de casa, né? Vai facilitar muito, sem falar que vai limpar super bem. Eu peguei aqui, pessoal, o desinfetante. A gente vai colocando colheradas aqui do desinfetante na misturinha do sabão em pó com o bicarbonato de sódio e sal, até a gente chegar no ponto de farofa, que a massa ela fique parecendo uma farofa úmida. Então a gente vai achando aqui o ponto, certo? Vamos colocando aos poucos o desinfetante para não desandar aqui a receita. E essa dica, pessoal, que eu tenho aqui hoje para vocês, ela é ótima porque vai te ajudar a deixar o seu vaso sanitário limpo, tirar as manchas, tirar aquele mau odor, aquele cheiro forte de urina, né? De xixi, que você lava o banheiro e ainda assim fica aquele cheiro forte. Com essa receitinha, pessoal, vai eliminar totalmente o mau cheiro de urina, vai deixar o seu vaso sanitário branquinho, vai deixar bem limpinho, do jeito que a gente gosta, né? Um banheiro bem limpinho e perfumado, sem fedor. Então aqui eu vou colocando o desinfetante aos poucos, como vocês estão vendo. No total, pessoal, aqui vai 5 colheres de sopa do desinfetante. E vamos mexendo, mexendo, até se transformar numa farofa úmida. Já compartilha essa receitinha com as suas amigas, donas de casa, porque receitinha boa, dica boa, dica compartilhada, não é isso? E esse é o ponto, pessoal, que você consiga fazer bolinhas, que a massa ficou úmida, mas não tá encharcada. Esse é o ponto. Foi aí 5 colheres de sopa do desinfetante que a gente colocou. E você vai fazendo assim com as mãos até se transformar numa bolinha, bem fácil. Eu vou fazer de tudo aqui e já já eu volto. Depois que eu fiz de tudo, me rendeu isso daqui, e eu coloquei em cima do papel toalha pra secar. E eu deixei secando por uma hora, até ficar bem sequinho. E a gente vai guardar essas bolinhas dentro de um pote de vidro. Esse meu pote de vidro aqui, ele foi esterilizado, tá bem limpinho. Então eu gosto de guardar aqui dentro, porque vai prevalecer o cheiro, vai conservar por muito, muito tempo, pessoal. E fica assim essa quantidade que nos rendeu. E o papel toalha, pessoal, ele sunga toda a umidade, o excesso de umidade que fica. Então é muito importante que você coloque aí no papel pra sungar a umidade, certo? Pra guardar. E aqui eu vim pro banheiro pra poder fazer a demonstração pra vocês. Eu pego uma bolinha dessas, uma bolinha dessas e somente basta pra lavar aqui o vaso sanitário. Coloco lá dentro e com meia xícara de chá de vinagre, a gente vai colocar dentro do vaso sanitário. Você vai jogar meia xícara de chá do vinagre de álcool lá dentro e vai deixar agir aí por 10 a 15 minutinhos, até que essa bolinha ela se desmanche e fique assim. Quando ela ficar assim, você vai pegar aí a sua escovinha de fazer a higienização do seu vaso sanitário e vai começar a lavar todo o vaso dessa forma. Essa misturinha, essas bolinhas, gente, ela tem um poder inacreditável de tirar mal ou dor, tirar o fedor. Vai deixar o seu vaso sanitário limpo, cheiroso, branquinho, até porque faz muita espuma, pessoal. Uma bolinha dessa, como vocês estão vendo. Dei a descarga aqui e ainda assim ainda fica espuminha. Olha só. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.